Fala, guerreiros! Eu sou o Thiago Fracão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está eu e o Fernando. Hoje o Fernando veio apresentar pra mim essa lenda aqui, ó. Uma casa muito sinistra. E pra chegar nessa casa, galera, deu muito trabalho, véi. A gente teve que enfrentar esse matagal. E, ó, a gente foi lá na... Tem uma casa ali, não sei se dá pra ver, pessoal. Ali mora o senhor Piquira, ele é conhecido como Piquira. E ele morava aqui nessa casa aqui, galera. Ô, Fernando, qual que é a história que ele te contou, cara? Ó, a história dele, que ele morava aqui, ele e a mulher dele, né? Sim. E a certa noite ele estava dormindo, disse que ele se sentiu sufocado. Alguma coisa estava sufocando ele nessa casa aqui, Thiago. Não aguentou ficar aqui nessa casa. Como se estivesse enforcado, assim. Enforcado. E fora os barulhos que ele escutava andando, barulho nas panelas, no fogão, em tudo quanto é lugar. Será que ele chegou e já viu alguma coisa aí? Rapaz, pelo que ele saiu assustado aqui, ele não quis nem vir aqui, porque ele deu até a chave. Ó, ele deu até a chave, pessoal. Mostra aí, ó. Ele deu a chave pra gente. É. E ele não quis... Ele não vai falar buscar a chave, ele não quis. Ele falou, não vou lá de jeito nenhum. Não quis. Ele falou, ó, se você quiser ir lá, dou a chave, mas não vou lá, não. Ele falou, não tem coragem nem de ir lá roçar aqui perto. E pode ver que tá tudo mato mesmo, cara. É, mas ele falou, nem de dia. Ele falou, nem de dia. Imagina a noite. E aí, vamos lá pra dar uma... Conhecer essa casa aí? Vamos lá, Thiago. Vamos conhecer. Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e vamos conhecer a casa do Sr. Pequira. Fernando, vai lá, vamos... Vai na frente aí. Vamos. Abre... Vamos ver aqui por fora aqui primeiro como que tá sacado. Ali tem uma entrada também, né, cara? Mas ele abandonou mesmo aqui no local. Cara, e aqui tem alguma coisa também, ó. Será que era um tanque de peixe? Uma piscininha. Uma piscininha, né? Tinha zulejo, né? É, tinha zulejo ali, galera. E aquela porta ali, será que tá aberto? Ah, mas ele deu a chave, né? Vamos entrar por lá. Tem marimono? Ah, tá trancado, né? É, pessoal. Ele passou a chave pra nós, ele ficou com muito medo mesmo. A gente chamou ele pra vir aqui pra ele contar, na verdade, a história aqui pra gente. Que ele presenciou, ele não quis, ficou com medo. Então, vamos ver como que é essa casa. Ó. O que que é aqui, Fernando? Abra aqui pra nós ver. Parou, fogão. Será que esse fogão, essa panela era do senhor Piquira? É, do senhor Piquira, né? É, um banheiro? É, um banheiro. Banheirinha ali. Mas não tinha vaso, né, cara? Então, será que ele tinha feito um forno antigamente, por lá de fora? Ó, aqui é um forno. Ó, galera, forno. Tanque. E ele é um senhorzinho bem de idade, né, cara? Bem de idade. Bem de idade. Bem de idade mesmo. Aqui é um fogão a lenha. Cara, só de olhar assim por fora é sinistro. É, assustador, né? É sinistro. Olha esse forno aqui, mano. E aí, tá cardeado ali mesmo? Tá. Tá com a chave aí? Ele não quis vir, né? Ele não quis vir. E não foi ele que construiu aqui, né? Quando ele mudou aqui, já existia essa casa, pelo jeito? Já existia. E eu acho que ele nem sabe, né, se ia acontecer alguma coisa aqui. Porque ele não quis vir aqui mais, né, já. Vai saber o que tinha nessa casa aqui antes, antes dele morar, né? Licença. Tem um caso de abelha ali, mano. Licença. Que era um, a pia, será? É, a pia, porque é o negócio de pendurar a panela, né? É de pendurar a panela? É. Acho que ele tinha mais pendurado a panela tudo ali. Tá, primeiro, só as abelhas ali, mano. Ah, aqui tem um vaso sanitário. Sinistro, cara. Uma cadeira aqui. Cupinho tem de monte nessa casa, tá? Tem mesmo. Onde tem cupinho, mano? Não é coisa boa, não, filho. Tem coisa ruim. Demônios, velho. Galera, olha lá. Com medo de pisar aqui, ó. Perigoso ter cobra aqui, sabe? Mas ali, ó. É de pendurar a panela, você fala? É de pendurar a panela. Coxa, pessoal. Pendurado aqui, né? Olha, tem um sofá aqui, mano. Óculos. Sofá. Cara, parece que tem gente sentada aí. É, representa, né? Tá aqui a marca. Representa alguém sentado ali, galera. Opa. Tem alguém aí? Será que é ele que veio? Ó. Se eu ver, tem uma marca aqui. Os óculos, né? Tá. Não estou aqui, né? Não tem nada. Quero um quarto. Nossa, mas... Vem aqui onde eu estou aqui, mano. Respira pra você ver. Falta o ar, cara. Vixe Maria. Não falta? Falta o ar aqui, hein, cara. Galera, falta o ar aqui, cara. Sem brincadeira. Ó, não dá pra respirar, cara, ó. Desculpa, eu estou ali, né? Desculpa, não dá pra respirar, não dá pra respirar, não dá pra respirar, né? Não dá pra respirar, não dá pra respirar. De cheiro, nada. Não vem ar, cara. Não vem. Abafado. 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 acabou a bateria da minha câmera dois por cento dois por cento dois por cento dois por cento vamos sair galera vou sair para poder encerrar esse vídeo aqui para vocês fecha aí Fernando e acabou bateria te juro por Deus acabou a bateria aqui ó da câmera vai desligar qualquer momento e eu vou estar voltando aqui à noite para poder fazer uma investigação sobrenatural é a gente vai lá entregar a chave para o seu Piqueira se eu conseguir gravar eu mostro para vocês aí mas é isso aí galera quero ti assistir para não você sabe já você está me familiarizando o espaço a gente não pode ter que ficar com o seu Piqueira eu vou te dar muito tempo 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 eu vou te dar um minuto Legenda Adriana Zanotto